A gente começa essa edição falando de um grave acidente, um motorista de caminhão morre após bater no meio fio e tombar. Chovia forte no viaduto da Perimetral Norte, em Goiânia, quando a vítima perdeu o controle da direção. Vamos saber mais informações na reportagem de João Vitor Guedes. O acidente foi por volta das 5 horas da manhã no viaduto da Avenida Perimetral Norte com a GO 080, em Goiânia. Murilo Marquisa Abílio Teixeira, de 31 anos, saiu da cidade de Nerópolis com um caminhão carregado com abóboras. De acordo com familiares que não quiseram gravar entrevista, a vítima trabalhava como caminhoneiro há 4 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista vinha no sentido aqui da GO 080, quando lá na frente acabou perdendo o controle do veículo. O caminhão bateu no meio fio e acabou tombando aqui nessa rotatória. E a gente percebe que a carga de abóboras ficou toda espalhada na pista. O motorista foi socorrido por uma equipe do corpo de bombeiros. Ele ficou preso às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Chovia muito na hora do capotamento. O trânsito na região ficou lento nas primeiras horas da manhã. A rotatória teve de ser interditada por causa das abóboras que se espalharam no asfalto. O veículo ficou praticamente destruído. A Polícia Civil vai investigar o que provocou o acidente.